Oi, primeiro ano! Estamos começando mais uma semana. Como está passando o tempo, né? Ó, mais uma semana. Vamos às atividades desta semana. A primeira atividade, vocês vão ler em voz alta, devagar, e vão fazer na menina, vão pintar nela tudo o que ela está pedindo. A cor do vestido, a cor da flor, a cor do laço do sapato dela. Vamos ver qual é o nome dela. Não é verdade? Eu não posso falar. Está escrito lá. Depois que vocês pintarem tudo o que o textinho aqui está pedindo, vocês vão pintar o que sobrou da cor que vocês quiserem. Mas não se esqueça de pintar bem bonito, hein? E ler alto. Quanto mais lermos, melhor. Então, é esta atividade. Próxima atividade. Então, é um caça-palavras. Então, vocês vão pegar as palavras que estão aqui, que tem espelho, molhado, bolacha, coelho, galinha, chamada e cachecol. E vão procurar cada palavra aqui. Não se esquecendo de pintar todo o quadradinho. E uma palavra de cada cor, para a gente se localizar. Fica mais fácil. Próxima atividade. Escreva o nome dos animais na cruzadinha. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vocês vão colocar o nome. Então, um, o que que é? Vocês vão ver o que que é o um. E vai colocar uma letra em cada quadradinho. E não se esquecendo que é com letra cursiva. Próxima atividade. Ligue os pontos. Então, vocês vão ligar do um até o cinquenta. Prestem atenção para seguir a sequência direitinho. Se vocês pularem, fica errado. E aí, não forma o que vai aparecer aqui. E ligar com o ponto com lápis grafite. E depois, vocês podem pintar bem bonito. Bom trabalho para vocês. E uma boa semana.